Bom dia pessoal, é um prazer novamente estar aqui com vocês. A gente vai falar de um assunto hoje que é muito ligado à regulação, que é o protocolo de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada. Então, qual que é o objetivo da gente estar discutindo esse assunto? Porque a gente verifica que temos uma certa dificuldade no que diz respeito desses encaminhamentos. E aí, dependendo do que está descrito, às vezes o paciente não é atendido como deveria na sua íntegra. Então, esse protocolo a gente vai trabalhar em duas partes. A parte 1 a gente vai estar falando a respeito da parte ginecológica da mulher. Sangramento uterino, massa anexial, miomatose, anormalidade estática pélvica e incontinência urinária. Então, dentro disso, quando a gente fala do encaminhamento, o que é isso? Então, a gente, conceituando, são ferramentas de gestão e de cuidado que vai orientar as decisões dos profissionais solicitantes, né? Quanto se constitui como referência que modula a avaliação das solicitações pelos médicos reguladores. Então, quando esse paciente é atendido na atenção básica e que o profissional observa que ele tem que ir para uma especialidade, como que isso deve ser descrito e quais são os itens que deve conter. Então, nós sabemos que a atenção básica é a porta de entrada do SUS. Não tem como ser diferente. Então, ela tem que ser atendida, né? E aí, a partir daí, é que vai ser ordenado como que vai ser feito esse encaminhamento, né? E esse tratamento desse usuário. Até porque, quando ele vem para a atenção especializada, ele vai retornar para a atenção básica, né? Com todas as informações necessárias para a continuidade do seu tratamento. E aí vem a função primordial que é a regulação. Então, ela tem como função ordenar o acesso às ações e ao serviço de saúde. Em especial, né? A locação prioritária de consultas médicas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos aos pacientes com maior risco. E aí vem a necessidade, né? De como vai ser feita essa indicação. Então, é importante ressaltar, né? A necessidade de estabelecer esse fluxo, né? Que é a comunicação da referência e contra-referência entre as equipes de atenção básica e outros pontos de atenção. Tanto faz secundária quanto terciária. E ao ser encaminhado para os cuidados especializados, né? Tanto faz temporário ou prolongados. É interessante que essas equipes de atenção básica possam compartilhar as informações sobre o itinerário de cuidado do usuário na rede de atenção à saúde. Então, quando ele vai ser encaminhado, ter várias informações que vai ser pertinente para quem vai atender na alta complexidade. Como o histórico desse paciente, quais são as suas comorbidades, quais são as doenças que já faz tratamento, que tipo de medicamento esse paciente está usando, qual que é a dosagem, há quanto tempo está usando, de quanto e quanto tempo esse paciente retorna ao médico para ser avaliado. Então, tem alguns dados que eu acho que vai facilitar o nosso serviço de agora para frente. Então, o objetivo desse protocolo de encaminhamento é responder duas questões principais para o médico regulador e orientar também os profissionais da atenção básica. O primeiro dele, o paciente tem indicação clínica para ser encaminhado ao serviço especializado? Então, o profissional que está atendendo vai ter essa resposta, até porque ele vai ter um histórico desse paciente e, de acordo com o que lhe for informado, ele vai fazer essa descrição. E aí, também tem aquela questão, quais são os pacientes com maior prioridade de acesso? Porque aí a gente vai trabalhar com a classificação de risco. Esse paciente, ele é verde, ele é azul, ele é amarelo? Então, de acordo com o que for o atendimento dele, principalmente no que diz respeito à área cardíaca, com certeza, aí a prioridade vai ser de acordo com o que o médico regulador observar. Quero dizer para vocês que o que a gente vai estar conversando aqui agora foram dados de protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde. Ele foi revisado em 2016 e que está disponibilizado para nossos personagens de saúde tentar, da melhor forma possível, fazer esse encaminhamento. Então, nós vamos estar iniciando aqui, como a gente está falando do protocolo de ginecologia, do sangramento uterino. Então, quando a gente fala de sangramento, o que significa isso? Pode ser uma metrorragia, onde há um sangramento que vem do útero, fora da época e, às vezes, com um fluxo muito maior e que, às vezes, a mulher não espera. Então, isso, geralmente, a metrorragia, ela acomete a mulher a partir dos 40 anos. E como que esse diagnóstico pode ser feito? Então, através do histórico, que é o que ela vai estar nos informando, quando foi que aconteceu, quantos episódios, quantos dias esse fluxo sanguíneo ficou, qual foi a coloração, quantos dias. Então, ela vai descrever tudo isso. E a partir do momento que for feito o exame físico e também corpo citológico, para observar o que aconteceu com esse colo do útero. E aí, a gente tem outros métodos complementados de diagnóstico, como a ecografia pélvica, a biópsia do endométrio, estereotoscopia, que é o método ideal para diagnóstico de patologias endometriais. E quais são as principais causas que pode acometer a mulher com sangramento? Então, a gente tem, pode ser várias coisas. Pode ser lesão nessa vagina ou o colo do útero. Essa mulher pode estar acometida com CA de endométrio. Ela pode ter uma hiperplasia, pólipo endometrial. Então, tem várias causas. Além disso, esse sangramento do útero disfuncional, ele também pode ser causado por alterações fisiológicas dos hormônios sexuais, sob o endométrio ou ausência de alguma patologia uterina. Então, a gente vê que a gente tem várias causas para que a mulher seja acometida. Bom, e aí, como que fica essa questão do encaminhamento dessa mulher para atenção especializada? Então, tem que ter condições clínicas que indiquem essa necessidade. Então, a mulher, por exemplo, que está na menacme, que é o período fértil da mulher, que vai desde a primeira menstruação, que é a menarca, até a última menstruação, que é a menopausa. Então, para ela ser encaminhada, ela tem que estar apresentando um sangramento disfuncional sem resposta ao tratamento clínico, otimizado por três meses, um sangramento uterino anormal associado ao mioma, sangramento uterino anormal associado a pólipo ou hiperplasia de endométrio, um sangramento aumentado que persiste em mulheres com fator de risco para câncer de endométrio, que geralmente são as mulheres acima de 45 anos, e pelo menos um fator de risco como obesidade, nuliparidade, quer dizer, não pariu nenhuma vez, paciente com diabetes, e alvulação crônica. E o que que a mulher na menopausa com espessura endometrial maior ou igual a 5 milímetros, evidenciada na hipografia pélvica transvaginal, sangramento uterino anormal e impossibilidade de solicitar a hipografia pélvica transvaginal. E essas condições clínicas que indicam necessidade de encaminhamento para o gineco ou hematologia. Então, é a mulher na menacme com suspeita de sangramento uterino anormal por discrasia sanguínea, que é o sangramento uterino aumentado desde a menarca ou história familiar de coagulopatia, ou múltiplas manifestações hemorrágicas. E o que que deve ter, no mínimo, como descritivo nessa referência? Então, sinais e sintomas, né, características do sangramento, tempo de ovulação, outras informações que o médico achar que é relevante. No exame físico, ginecológico, é importante ter o resultado, né, do exame especular e o toque vaginal. Na hora do toque, verificar se palpou alguma anormalidade. Paciente que está aí na menopausa, né, se eu estiver na menopausa, há quanto tempo, descrever isso, né, é importante o resultado de um gramma, o último gramma que foi realizado. Descrever os dados dessa ecografia, né, qual é o tratamento que está em uso ou que foi realizado para esse sangramento, né, como qual foi o medicamento, qual a dose, quanto tempo foi utilizado. E o que é importante, se o profissional médico, ele teve contato com alguém, né, um teleconsultor do telesaúde para discutir o assunto antes de realizar esse encaminhamento. Até porque o telesaúde é uma ferramenta que a gente tem e que pode auxiliar, né, o profissional, tanto médico quanto enfermagem ou de outras áreas, para tirar dúvida no que diz respeito mesmo até esse encaminhamento. Às vezes, uma discussão, né, pode estabelecer algum outro parâmetro de tratamento que não ainda seja encaminhá-la para a rede especializada. Então, essa discussão, ela faz-se importante, né, e que vai estar auxiliando, principalmente quem está lá no norte, né, de Goiás, por exemplo, que não tem muita facilidade de ter exames a tempo e a hora. Então, talvez, o profissional lá do outro lado, com alguns dados que ele tenha, alguns exames em mão, pode estar ajudando nesse sentido. A massa anexal, né, que é uma estrutura que é conectada, né, à outra, ou seja, aos ovários ou às tubas uterinas, né, os ligamentos redondos, e ele pode, no caso, estar com algum problema, como, por exemplo, tumores. E isso pode, né, estar dificultando ou até mesmo deixando que essa mulher venha ter alguns sintomas, como dor, né, como aumento do volume abdominal, febre, perca de peso, distúrbios menstruais. Então, assim, pode ter alguns sinais e sintomas relacionados a essa massa. Então, para encaminhar, condições clínicas que indicam necessidade de encaminhamento para serviço de referência, né, do câncer ginecológico, preferencialmente, né, o oncoginecologia ou a ginecologia em qualquer faixa etária. Então, essa mulher tem que estar apresentando tumores, né, com sintomas de distensão ou dor abdominal, saciedade precoce ou perca de apetite, perca de peso involuntária e mudança de hábito intestinal. Outro dado importante, mulheres que apresentam tumores sólidos independente do tamanho, tumores císticos e tumores com acite. E também cistos simples em mulheres na menopausa ou na amenáquine. Então, o que que deve conter nesse encaminhamento, né, sinais e sintomas, descrever esse exame físico abdominal, esse toque vaginal, como que estava, né, esse abdômen ao ser palpado, né, se o paciente está na menopausa, há quanto tempo, né, descrever o exame de imagem que foi realizado, como, por exemplo, o ultrassom, quais foram os dados que tem lá como conclusão, o histórico familiar dessa paciente, se ela já teve alguém da família com câncer de mama ou de ovário, se teve, né, qual que é o parentesco, qual foi a idade que ela foi acometida, né, descrever realmente todo esse diagnóstico e também descrever se teve, né, ou não, ali, se foi discutido o caso numa teleconsultoria. Miomatose, né, já é um outro problema que a mulher pode ser acometido, né, que também somos conhecidos como fibroma, né, e que são neoplasias benignas encontradas no útero. Então, o que a gente pode observar, né, que muitas vezes essa incidência, ela gira em torno de 20% a 30% em mulheres que estão em idade reprodutiva, né, sendo mais frequentemente encontrado em mulheres de 30 a 40 anos de idade, né, e que esses fatores, esses tumores, eles são mais comuns em mulheres negras, né, 50% delas. E nas brancas ocorrem 25%, que é um dado menos frequente nas mulheres asiáticas. Então, qual que é a principal causa da miomatose? Ela, infelizmente, ainda é desconhecida, mas sabe que é um crescimento, né, independente de fatores hormonais diminuindo de tamanho após a menopausa. E que podem ser únicos ou múltiplos, desde bem pequenos até atingir um volume maior, né, tendo aí aquela sensação de peso na região. E os principais sintomas da miomatose, né, eles são vários, mas o que a gente mais observa é o aumento urinário, né, e que na ecografia transvaginal pode confirmar o diagnóstico ou excluir outras patologias. E aí as condições clínicas que indicam o encaminhamento para uma área mais especializada, né, é descrever esse sintoma desse sangramento, dessa distensão abdominal e pélvica, né, de hispaneuria, e que persiste após o mesmo tratamento clínico, né, ainda persiste. Então, é aquele conteúdo básico que a gente já está falando desde o início, os sinais e sintomas descrever isso bem claro, né, o resultado de hemograma, descrição de exame de imagem, como que foi o tratamento, quanto tempo, qual foi a medicação, qual a dosagem, até para o regulador, né, ter um maior conhecimento de como vai ser essa regulação. E quando a gente fala de anormalidade estática pélvica, né, que é, a gente está falando aí do assoalho pélvico da mulher, que é formado, né, por um grupo de músculos e ligamentos, e que a função básica, né, é de fazer sustentação desses órgãos, né, tanto pélvicos quanto abdominais. Então, é um diagnóstico hoje que também ele é acometido, é endometriose, né, que é um problema que pode ser caracterizado pela presença do endométrio, né, que é o tecido que reveste o interior do útero e que fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pélvica, né, como trompas, ovário, intestino e bexiga. Então, a gente sabe que todos os meses o endométrio, ele fica mais espesso para que o óvulo seja fecundado. E que possa, no caso, né, a menstruação, no caso, desculpa, que ele vai estar pronto para receber o óvulo e ser fecundado. Então, as causas desse comportamento ainda, eles são desconhecidas, mas sabemos que é um risco maior de desenvolver endometriose se a mãe ou irmã da paciente sofre com a doença. Então, se já tiver alguém da família que tem esse problema, pode ser, né, que você também seja acometido. E os principais sintomas da endometriose são dor, infertilidade, né, que geralmente ocorre aproximadamente de 20% das mulheres, né, tem apenas, tem dor. Já, no que diz respeito, 60% são as mulheres que podem ter dor e invertilidade. E existem mulheres que sofrem, né, dores incapacitantes e outras que não sentem nenhum tipo de desconforto. Então, ela pode vir com cólica menstrual, dor durante as relações sexuais e também, é, fadiga e exaustão, né, sangramento menstrual intenso ou irregular, dor difusa e crônica na região pélvica e também dor pré-menstrual. E as condições para o encaminhamento dessa paciente, é paciente que apresenta prolapso genital sintomático e com incontinência urinária, né, paciente que muitas vezes não consegue, né, a sua musculatura muitas vezes está um pouco, é, sem elasticidade, né, e fazendo com que ela tenha ali vários episódios e, às vezes, ao correr ou fazer qualquer movimento, né, está urinando. Então, tem que rever essa questão, às vezes pode ser um caso simples, mas tem que ser diagnosticado a tempo e tratar. E o descrição, sinais e sintomas, né, descrever esse exame especular, né, como que foi a citóxia, foi observado algum dado que acha que é pertinente, né, é, tratamentos que foram realizados, né, quando que ele foi realizado e se teve, né, foi utilizado o telesaúde para, antes do encaminhamento, ter alguma outra, uma outra discussão. E aí nós vemos com a incontinência urinária, né, que é, é, é uma perca involuntária da urina, né, é um problema comum hoje, que muitas vezes, é, infelizmente, constrangedor para nós, mulheres, e a gravidade, ela varia. Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ao fazer esforço, como tossir ou espirrar. E em outros casos, a vontade de urinar é tão súbita e forte que não dá para, tempo da pessoa chegar ao banheiro, né, então, já é um caso que tem que ser visto se é cirúrgico ou se ainda continua clínico. E as principais causas da incontinência urinária, né, ela pode ser por uso excessivo de algumas bebidas, alimentos, né, até medicamentos também utilizados de forma errada. Pode acometer, principalmente, os diuréticos, né, que, medicações que não é realizada por prescrição médica, né, porque o diurético, ele vai estimular essa bexiga, e aí aumenta o volume dessa urina, e também outros dados que incluem, né, além do álcool, cafeína, chá com cafeína, refrigerantes, adoçantes, né, tem muitos outros dados que pode ser uma das causas, né, mas o que é importante é verificar o uso de medicamentos para doenças cardíacas e pressão arterial, além dos sedativos, que quando não é realizado por uma prescrição médica correta, ela pode ser maléfica em vez de benéfica. Então, para encaminhar a paciente com uma incontinência urinária, ela vai apresentar incontinência urinária sem resposta ao tratamento clínico, né, otimizado, que pode ser através de exercícios para os músculos do assoalho pélvico, geralmente um tipo de exercício orientado pelo fisioterapeuta, né, treinamento vesical e intervenções no estilo de vida, perca de peso quando necessário diminuir a ingestão e também diminuir a ingestão de café e o álcool. Então, a gente tem alguns tipos de exercícios que podem ser realizados que não um tratamento medicamentoso que podem auxiliar, sim, né, nesse músculo da nossa bexiga. E quais são as condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para a ginecologia? Paciente com prolapso genital, né, que é a exposição da bexiga, né, quando a mulher sente, né, ali na parte genital da mulher, quando ela apresenta incontinência urinária associada sem resposta ao tratamento clínico, otimizada aí, né, geralmente por três meses que é o que o protocolo informa. Então, vocês verificam que para encaminhamento na área de ginecologia nesses cinco itens, né, é de responsabilidade médica que indique a necessidade, mas também que informe, né, para o colega especialista da área para que ele tenha noção, né, e como esse tratamento vai ser feito e como o melhor direcionamento dessa paciente enquanto regulação. Porque o que a gente muitas vezes observa é que a paciente chega para uma consulta de especialidade, né, sem muito exames diagnósticos que poderia direcionar o profissional a estabelecer aí um tratamento. Então, a respeito da incontinência urinária, da miomatose e de todos aqueles outros dados que a gente já discutiu, é isso. Eu agradeço a presença de todos, o meu muito obrigado e um bom dia. Música